Sr. Coronador, em nome do Partido Socialista, também saúdo a associação através do Sr. Presidente, Sr. Manuel Fernandes. Começando por felicitá-lo e a sua equipa pela excelente dissertação que fez sobre a indústria em que se encontra, os textos de lar, pois mostraram claramente que sabem o que querem, sabem o caminho que pretendem seguir, prova disso é a resiliência que manifestaram durante estes anos, pois atravessaram os períodos difíceis pós-25 de abril, em que a indústria testa passou por maus pecados e, portanto, tudo isso nós sentimos como alguém que sabe e tem noção das dificuldades e como ultrapassá-las. Regista-se também com positivo o facto de nos últimos dois anos, três, retomarem o crescimento e que foi aqui salientado e também daí fazerem fé que os novos acordos comerciais poderão contribuir para uma melhor resposta para o vosso setor. Registamos também a questão da formação, onde vocês têm bons centros tecnológicos e a universidade bem preparada para formar quadros técnicos, ao qual a engenharia têxtil parece-me que agora está a retomar, está a despertar e as pessoas estão a sentir que se querem trabalho terão que seguir cursos com boa saída profissional e a engenharia têxtil me parece que agora está finalmente a ser procurada e a merecer o valor que ela pode contribuir a ser uma mais-valia para a indústria têxtil. A questão que me deixou mais preocupado tem a ver com a parte elétrica, a parte do setor energético, o peso das rendas, das redes melhor no peso da eletricidade. Eu penso que isso se refere a taxa de potência e outros encargos que estão anuentes à fatura. E o que estava, era uma pergunta que fazia, que me desse a um detalhe, se possível. Os valores precisam de citar uma fatura, que não tem de cor, mas objetivamente o montante da fatura são 30 mil ou 40 mil euros e são distribuídos tanto por esta parte, por aquela, para aquela outra e isso será assim uma resposta que eu gostaria de obter. Bom, e de minha parte não sei se o meu colega quer completar. Também tomei nota da questão dos efluentes, que me parece que não há uma política bem definida de obrigatoriedade do público e do privado e poder resolver o problema e terem alguns obstáculos quando pretendem, por conta de risco e da forma privada, resolver o problema de tratamento dos efluentes resíduos industriais. Também fiquei com algumas dúvidas e mais precisando melhor onde estão essas barreiras. e de minha parte, mais uma vez, agradecer o vosso contributo e a vossa presença e tudo o que estiver à nossa exposição para poder continuar a colaborar convosco. E o meu colega Ricardo Bixiga provavelmente poderá querer acrescentar mais a uma questão.